O que é sindicato? Sindicato é a agremiação fundada para a defesa de interesses comuns de seus aderentes, principalmente os econômicos, tais como emprego, salário, condições de trabalho e benefícios. O sindicato profissional reúne pessoas que quisessem a mesma profissão ou trabalham no mesmo ramo econômico e se divide basicamente em dois tipos. O sindicato patronal, constituído pelas empresas de um setor, e o sindicato operário, formado por empregados. No Brasil, os sindicatos de empregados organizam-se por setor da economia ou por categoria profissional e têm suas novas gerais de funcionamento na CLT. Então estão aí querendo destruir os sindicatos, mas ele é pelo CLT. Então não é bom destruir o sindicato.